Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento especial ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do CTT e de toda a equipa. A pergunta é muito simples. O Sr. Presidente falou do CTT, do posto de correio de Viana do Alentejo. Era para precisar o que é que se passa, o que é que se está a passar com o posto de correio de Viana do Alentejo? Deu particularidade de falar deste caso em concreto. Saber o que é que está a fazer, se está a envolver a Juntas Freguesia ou Câmara Municipal ou outras entidades. É só isso. Muito obrigado.